Se muda dos ouvidos, Dorygao, demônio. Pra quê? Se muda. São meu, é? Não, não. Você vai precisar voltar o... Vai logo, velho. Vai lá e vê se é isso. Acho que é isso, é. Não, porque não é. Vai logo, véi. Se muda, se muda. Peraí, só acabou o eco, hein. Foi que ia ter sentido. Não. Alô. Vai, vamos, foda-se. Alô. Vai, vai do jeito, Dorygao. Ah. Meu Deus. Qual lua? Qual lua? Qual que você quiser, hein, pô. Dorygao, acho que é quem você. Então, eu tô falando. Então, eu agradeço a Deus, hein. Não fui eu, não. Mas eu ouço minha voz muitas vezes, ó. Eu prometo. Todo mundo, todo mundo tira o fone pra ele de novo. Rapidinho. Não vai matar. Ué, que tá aí. Alô? Alô? Não, tá aí ainda. Alô? Alô? Eu também. Eu também. Pra mim também. Ó, vocês jogaram mais que eu já esse jogo. Eu acho que não. Eu joguei uma vez que eu deu. Um pouquinho. A gente não tá em Marte. A gente tá em Marte. Por que Marte? Marte tava lagado, eu acho. Não é pra cá não, acho. É, não sei pra... O bunker daqui. Cieco. Só pra ver, tá? Eu não tô mais disputando o Echo. Eu tô. Agora eu tô aqui. O Echo é o Durigan. O que é que tá postulado? Oi? Durigan. Acho que é o Durigan tá com o Echo. Tá, eu não sei o que é aqui, ó. Porque é longe do Durigan o Echo. Gente. Jesus Cristo. Tô só fazendo bavaria. Alô! 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 Gente, cês tão aqui? Paulo, tá aqui dentro? É, cês sumiram, pelo amor de Deus. Sim, tamo te ouvir. Cês sumiram, Jesus Cristo. Nossa, tá muito escuro, velho. Vejo nada. Tô andando por aí, aqui. Uma placa de pare. Tem nada pra cá. Tem, não? Não dá pra ir. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá pra fazer o parkour. O que tá aí, ô? Não dá. Bom dia. Tá aí, então. Ó os caras aí. Ei, Paulo. Vamos pro outro lado aqui. Não precisa fazer o parkour, gente. Tem como passar assim. Já fui aí, Duro. Não tem nada. Não, né? Não. Impossível, viado. Ah, tacar a placa na mão. Agora fodeu. Não, sem zaralhar. Por que zaralhar? Nossa, muito alto o áudio. Opa, achei mais bagulho. Aqui. Opa. Opa. Os passos pesados. Aqui não tem nada. Gente, ele está vivo. Gente. 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 Eu acho que vocês morreram. Vou voltar pra ver. Eu acho que vocês morreram. Então eu vou voltar pra ver o que aconteceu. Eu tô do céu. Ai, ai. Tira pouca coisa. Meu Deus do céu. Tinha um bicho ali. Cara, hein. Alô? Vocês estão vivos? Opa, Paulo. O João morreu? Aí, vamos embora. Não, o João... Ah, vamos embora sem o João. Mano, ele tinha um bicho enorme, ele. Ele não morreu, não. Você achou isso, Paulo? Quem estava com a placa? Ele vai entrar aqui. A placa está com o João. Só tinha isso. Aqui eu não fui... Aqui eu não fui pra outro caminho. Tinha um bicho lá. Ai! Viado! Bateu, corno. Palma. Porra. Agora, Bertão. Tem que ir pra lua? Alguma lua agora? Fazer assim, ó. Pra nós sair do planeta. Agora, nós estamos indo embora do planeta. Aí, dá pra ir em outro planeta. Tem que escrever lua. Aí, ele vai pra abril onde tem lua. Mas, tem que ser em inglês. Mas, tem que escrever em inglês. Tem que falar, eu sei. Eu não sou analfabeta. Vai que você não sabia inglês. Se eu escrever help, ele mostra os bagulhinhos. Entrada, já está ali. Palma, como é aqui? Com a abelha aí. Olha a passada ali de vidro. Show de bola. Ai! Que susto! Tem uma torreta ali. Melhor não ir. Cadê eles? Não, uma torreta ali. Como? Não, está aqui. O João está aqui. Tem uma torreta ali. Não vai aqui. Aquele caminho não vai. Tem uma torreta. Cadê o Duri? Ah, eu não vi ele. Cadê o bagulho pra pular? Ah, está aqui. Não tem como, João Vítor. Tem a porra de uma torreta aí, velho. Tem esse pulo aqui. Tem que fazer esse pulo aqui, gente. Vai, vai, vai. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Poxa, não tem nada aqui. Tem que passar pela torreta, velho. Ah, não. Está aqui, olha. Parafuso. Sim. Está bem escuro. Não dá pra fazer. Está aqui, olha. Bem na minha reta. Bem na minha reta. Eu não estou te vendo. Você não está me vendo? Tem um parafuso aqui só. Tem um parafuso só aqui. Olha, está bom. Vem aqui. Olha, aqui é a entrada. Aqui do lado. Não vou morrer. Não tem nada aqui. Não precisa nem vir. Não precisa nem vir, João. Não tem mais nada aqui. Tem que passar pela torreta. Não tem um ativo. Abertou? Aqui, olha. Bem na minha reta. Bem na minha reta. Bem na minha reta. Onde eu estou? Vai clicando. Isso. Oh, só tem que passar pela torreta. Não tem jeito. Tem que passar pela torreta. Não vai ter jeito. Oh, se todo mundo morrer, alguém tem que ficar para a nave. Calma. Deixa ela voltar para o outro lado. Não dá. Morri. Morri. Oduri, cara. O rapaz está do outro lado, velho. Quando não tinha? Dá para a torreta também. Oduri, como que você morreu? A torreta também me deu um motor de tiro, velho. Nossa. Eu não vi, cara. Eu caí, velho. Que boas. Tem um parafuso só naquela porra. É, mas você morreu com ele. Nossa, eu não vi que tinha essa porta. Eu estou reto aqui. Eu estou reto aqui. Eu estou reto aqui. Ei, caralho. Eu já tenho a placa ainda, cara. Isso, achei mais coisa. Tem o bagulho lá na porta. Acho que isso dá já. O bagulho lá na porta, não é? Não, não é. Não é, é outro lugar, isso aí. Não tem o bagulho lá na mão. Eu devia fazer uma capa. Não importa para lá. Você sabe voltar? Depende, gente. Depende para cá, depende para cá. Cara, eu acho que ele deveria voltar já, né? Não tem o que a gente fazer essa porta. A capa deles morrer ainda. O João jogando é muito bom, cara. Meu Deus! Meu Deus! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha! A nave! Gente, a nave! Pelo amor de Deus! Não! Turiguan, eles vão morrer! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Eles são muito burros! Eles vão morrer Vai, perdão isso Meu Deus Nossa, que agonia Eles puxavam a alavanca O pujão não apertava a porta Pra fechar, ele ficou olhando Ele ficou olhando, cara Puta que pariu 43, 15, 57 Fala, meus aliados Nossa, foi foda Vamos vender, tem 141 Vai pro lugar de vender Vai pro lugar de vender Fala 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 Mano, o joão olhando O joão ficou olhando pra porta O joão ficou olhando pro botão Ele ficou olhando pra porta Fala 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 tem que jogar em julgamento jogou no planeta e para nós é só deixar que nós aqui então mas não é perto de um senão eu voltar para a companhia agora não é perto de um dia jogou no planeta jogou no planeta para nós aí lá isso aqui ó não vou ler nada não, eu só assinei os termos por isso você tá fudido agora tá vendo a cozinha para o chefe ai gente, graças a Deus tá fudido você me soca relaxa eu vou fazer uma placa eu vou jogar uma placa espera que eu não ache o placa o que foi, Bertão? ai que bagulho ai consegui, abri o link o que? o que? o que? quem vai ficar na nave? ninguém vai ficar na nave onde é que tá presente? tá chegando aqui ó, tô vendo tá vendo? não tô vendo não tá ali ó, tá ali ó tá vindo aqui ó, tá ali ó tá vindo ali ó, tá ali ó ali em cima, tá vendo? tá vindo ó, chegando ó ó, ó, chegando ó ó, ó nossa, cheguei apanando cano 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 tem que dançar, família espera, ok, toque? eu tô sem eu peguei os dois, pega um aqui aí pega você eu tô com a lanterna, tô com a lanterna peguei nada é, uma ok toque e uma lanterna com a cada dupla, não é? é, perfeito ok então, pega boa vela, vamos recarregar tudo isso aí recarrega bora lá eita tan 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 não, é pra direita lá, tem aqui no buraquinho, lembra? é, lembra aqui tem os cachorros, né? aqui, os cachorros, ou não? é todo lugar é dos cachorros cachorrada ali ó vambora fala aí, eu sei, viu? ai ai eu e o capitão do Vasco ai, o Vasco não pegou, mas já entrou bora lá do... tradição meu pau de cutuca vambora, porra eu não rbau nada aqui porra, literalmente nada que lado que eles foram? eles foram pra lá, vamo pra frente op, tem uma mina aqui, tem uma mina aqui vai não, vai não, vai não não, mas é.. deixa pra passar longe dela tá, mas vamo pular depois por baixo primeiro ali Eu só vi o João rindo aqui. É então, o próprio Coringa. Acho que o Aizio morreu. Aizio morreu. Aizio morreu, viado. Torreta, torreta! Aonde? Aqui, nessa esquerda. Passei correndo. Passei correndo. Passei correndo. Tá lembrando o caminho da volta? Pra caralho. Barato, 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 barato do outro lado. Lacraia. Ai, é lacraia? Volta, volta, volta. Ai, tem um chupacu ali. Fala pra cá, vem. Não, aqui o chupacu tá aqui. Nossa, tá trabando meu jogo. Pra cá, vai cá. Opa, tem coisa ali, ó. Tá vendo? A gente tava lacraia. Aham. Pula aqui? Aqui ela pode desistar bicho. Queria tentar pegar o bagulho lá? É, mas a lacraia vai me dar a minha cabeça, velho. Tô correndo. Qualquer coisa solta a lanterna. Que que foi? Vem pro nosso lado aqui que tem muita coisa. Fala, cadê tu? Peguei, peguei, peguei. Boa, a lacraia sumiu. É isso, toma. Meu Deus! Ai, caralho. Ai, caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.